Olá, senhoras e senhores, o professor Boa Fataé, que está hoje aqui no governo internacional da República do Brasil, em que nós conseguimos atingir uma derrota histórica da USGN, a USGN Brasil, a USGN Brasil, a USGN Brasil, a USGN Brasil e a USGN Brasil, a USGN Brasil e o Brasil, a USGN Brasil, a USGN Brasil, a USGN Brasil, a USGN Brasil e a USGN Brasil. Foi uma votação apertada, mas o presidente brasileiro está de parabéns. Nós que nos reunimos em mobilização, de norte a sul do país, iniciamos o dia ontem Uma grande modificação aqui na Esplanada dos Ministérios, uma passeada com mais de 5 mil pessoas e com cerca de mil pessoas esperando o resultado da votação até as duas horas da manhã. E no dia de hoje, o presidente dessa casa, Eduardo Cunho, tenta, numa manobra regimental, infringindo o regimento da casa, colocar novamente a matéria para ser votada, a mesma matéria que já foi derrotada ontem. E nós estamos aqui, resistindo bravamente. O que eu quero dizer a vocês é que nós estamos otimistas e que essa vitória tem que ser uma resposta a esse Congresso mais conservador de 1964. Mesmo que nós não sejamos vitoriosos no dia de hoje e que essa manobra de Eduardo Cunha passe, seja exitosa, nós teremos ainda outros movimentos a caminho. Mesmo que a proposta seja aprovada aqui no dia de hoje, ela precisará ser submetida a um segundo turno de votação. Então, é importante que todas as organizações do movimento social, todas as organizações que conspiram ontem no dia 30, uma grande jornada de lutas aqui em Brasília, que têm se mobilizado no Brasil inteiro, a juventude que têm participado através das redes sociais, as pessoas que são solidárias a essa batalha possam se organizar para que nós sejamos vitoriosos nessa luta. A luta não acaba hoje. Nós temos sido, temos construído uma trajetória muito vitoriosa. A bancada da bala tem incendido a posições. A posição deles era que fosse aprovada a redução da maioridade penal de maneira irrestrita. Na comissão especial, eles já cederam para apenas crimes anti-ondos e contra-vida. De ontem para hoje, tiveram que ceder ainda mais em torno de retirar a qualificação do crime de tráfico, da redução da idade penal. E no dia de hoje, estão tomando uma verdadeira canseira. E pode ser que saiam vitoriosos, mas com cheiro e com pinta de derrota. Então, tem o segundo turno aqui na Câmara dos Deputados. Tem uma batalha que alguns deputados travarão, que é levar uma ação ao Supremo Tribunal Federal. E tem o Senado Federal. Essa batalha ainda será muito longa. E é necessário cada vez mais a mobilização da juventude brasileira, a mobilização dos setores sociais mais avançados, mais esclarecidos, para que a juventude brasileira não saia penalizada nessa matéria tão importante e para que a juventude possa voar e não possa ser aprisionada, não possa ser encarcerada. É isso, galera. Vamos para uma luta, porque a vitória é séria. Obrigado.